Eu vou pôr, amiga, vou amado, oh, eu vim a tuta pela menina Eu vou pôr, amiga, vou amado, oh, eu vim a tuta pela menina E monica, prazer, tá saber, não vai ser mede, não vai ser morena Eu vou pôr, amiga, prazer, tá saber, não vai ser mede, não vai ser morena Eeeyyyy! Eeeyy! Sim! Sim! Música 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 Música